Música 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 Existe um grande povo na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de maldade Pois na verdade é o grande campeão Música Caminho para a reação do Cruzeiro no segundo tempo Boa tarde a todos, a gente fez um bom primeiro tempo Eles são jogadores que se você der espaço eles equilibram Música 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 A gente vai atribuir todo esse carinho que a torcida tem dado para a gente. O espetáculo que a torcida cruzeirense hoje fez no estádio. Enfim, eu tenho certeza que a atuação, mesmo com a derrota aqui hoje, é uma atuação que deixa uma boa sensação para a gente. Com um jogador excepcional que é o Hulk, um grande amigo e que foi determinante no jogo de hoje. Acho que o Cruzeiro hoje mostrou uma coragem incrível. Só reforça que estamos no caminho certo. Acho que resolvendo as coisas na segunda-feira, que vai ser um dia importante, com duas peças a mais para essa equipe. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um ano espetacular e retribuir todo esse carinho que a torcida tem dado para a gente. O espetáculo que a torcida cruzeirense hoje fez no estádio. Enfim, eu tenho certeza que a atuação, mesmo com a derrota aqui hoje, é uma atuação que deixa uma boa sensação para a gente. Acho que vai ser um excelente ano. A gente já está reconquistando esse orgulho do cruzeirense, que é muito importante. A gente conta demais com a torcida cruzeirense para nos apoiar. Enfim, acho que mais uma vez o jogo de hoje me dá a sensação que a gente vai ter um ano espetacular. O Ronaldo, você falou sobre essas peças que precisam chegar ao time. E a questão do transferban, óbvio que precisa de segunda-feira, dessa resolução com o Conselho. Mas como que está essa situação? Há uma chance de parcelamento, inclusive, desses débitos? Como que funciona? A gente tem essa lista de prioridade para os problemas. Vamos resolver um de cada vez. Primeiro, segunda-feira e depois os seguintes. Obrigado por fazer parte do canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like.